Fala rapaziada, aqui é o Zoy Game, mas a parada é o seguinte, hoje estamos aqui no Arremesso da Morte com a galera dos Procurados, estamos aqui, eu, Daniel Maicedo, Edu Mudim, Gabriel Mito, Alec, Master Vox, Salvador Sumido apareceu, Pef meu querido, Plaqueta de 100, Kelps e o Reverse, tem mais um mongol aí que é a Narcisa, mas ele não, ele só tá aqui enchendo o saco do nosso mesmo aqui na calma, ele não tem jogo, não tem nada, não sei onde veio esse menino, acho que ele veio lá de margem, apareceu do nada, e ele fica aí com nós aí também, ó, seguinte, o Edu, ah mudinho, tu vai ter que falar, seguinte, né, que eu não falei, peraí, é Arremesso da Morte sem Freio, só com carros de filme, carros que, tava em filme né, tu viu o filme lá e ele tava lá no filme, beleza? Edu, que carro é esse aí? O Lancer. Tá, o Lancer eu sei, de qual filme? Desafio em Tóquio. Eita porra, consegui fazer o Edu falar, pô, aí, eu falo aí, pô, deixa o like aí que vai conseguir fazer o Edu falar, 10 mil likes nisso aí que o Edu falou, pô, é mito, é mito, é mito, pô, ó, vamos lá, Alec Mangolotti, que porra de carro é esse? Eu, eu foi com um Citroën 2CV que foi do 007 somente para os seus olhos. Hum, então você hoje é o 007, é? Hum, eu tô até trajado, ó, o bonequinho, tá tá bom, tá bom, só a parte de falar acabou. Plaquete, carreceio, plaquete. Isso aqui é o carro dos gatões do General Lee. Carro dos gatões do General Lee, isso é um filme? Os gatões é um filme, General Lee é o nome do carro. Então tá bom. E falta o Gabriel Mito que tá ali, ó, tava transparente aí. Tá, Gabriel Mito, qual que é esse, Gabriel Mito? É o Mini Cooper das Férias do Mr. Bean. Ah, Mr. Bean, aí é mito, hein? Vamos lá, Daniel, mais cedo, isso aqui é qual, do Velozes e Furiosos? Isso. Aquele que sai quebrando os prédios lá e é tudo nosso. Esse carro não voou. Entendi. O Reverso, qual que é esse aí, Reverso? Tá, não. É a Cristine, do filme Cristine e o carro assassino. Cristine, o carro assassino? É, sim. Eu nunca vi esse filme, não, eu vou querer ver um dia. É velho pra caralho. Kelps, esse aí, Kelps. Rapaz, eu tô na Dodge Hand do filme Monster Truck. Monster Truck, também nunca vi esse filme. Eu estou com aquele do T-Rock, T-Rock, sei lá o nome daquele cara que é grão da 1. T-Rock? Do Velozes e Furiosos lá do Rio de Janeiro, que ele cai assim, ó, e pá, 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 pá. E chupo de laranja. Mata todo mundo. E o PFF, e o PFF? Daqui é o Deitona do Toretto. Deitona da Toretto. E o Valdo Volk está de Fusco, como sempre, né? Qual filme que é esse aí? Herb. Herb. É isso aí, mas, ó, uma ideia. É uma gravação aí, boa, que a gente não viu, que a gente ainda não fez, né? De carros, é, Arremesa da Morte com carros de T-Rock, é isso mesmo, T-Rock, T-Rock. É isso aí. Então vamos lá, vai ser melhor de três ou melhor de cinco, que tudo pode acontecer, né? A galera que tá na live aí, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Estamos com 381 pessoas na live, então muito obrigado a todo mundo que me acompanha. Aqui na StreamCraft, vai fazendo a filinha aí, que agora vai ser organizado, hein? Todo mundo do ladinho do outro. Deixa o like, eu tô botando uma bozininha aí, mano. Você manda a salve pra ela, senão ela vai ficar irritada. Qual que é o nome? Não, não botei não, não tem aqui. Dona, mãe do Gustavo. Mãe do Gustavo, né? Mas o nome dela, imbecil. Anda! O nome dela! Anda! O nome dela é uma discussão, não manda porra nenhuma não, salve nada não. Vamos lá, Tia Marlene, ó. Seguinte, muito obrigado a todo mundo que deixou o like. Hashtag Tia Marlene. Deixa o like, você não deixou. Link na descrição da live, beleza? Estamos em live neste momento, então o link na descrição. O que vocês estão lá na frente, mongol? Hashtag Tia Marlene. O Gabriel Mito lá e mais um lá. O que os caras estão fazendo lá na frente? Hashtag Tia Marlene. Meu carro vai capotar, né? Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Link na descrição da live. Faço live todo dia aqui, beleza? Os caras foram mesmo, mano. É. Então tá bom, os caras foram mesmo. Meu carro, esse ruim também. Eu quero me fuder aí, mano. Os caras não quiseram voltar, não, velho. Pode todo mundo, não tem problema, não. Os últimos serão os primeiros, velho. Nossa senhora. Os últimos serão os primeiros, velho. Pode ir embora, todo mundo lá. É o Aleg e o Gabriel Mito, mano. Os dois avançadinhos lá, ó. Obrigado. Os dois estão, ó. Você é só... Se embora, que vai dar certo. Tá torcendo pra quem, galera? Pra mim, obviamente, né? Deixa nos comentários. Claro que é pra mim. Coitado. Não, é pro Peppa. É o carro que você viu, gente. Nossa, me jogaram. Vou pro Peppa. Ah, eu também. Temos um fã do seu aqui na live, hein. Temos o quê? Um fã? Eu tô aí, mano. Temos um fã do seu fã do seu. Realmente. A Narcisa aí, ó. Tô falando que tá torcendo você. Não, mano. Tá molhado aí, mano? Tá, não, tá, não. Ah, eu já não tô valendo mais. Eu tô 10 por hora aqui. Não vou tentar, não. Ah, não vou. Eu tô a 120. Eu tô andando doído. Eu bati na árvore. Pronto que eu vou, Plaqueta. Me guia, Plaqueta! Cadê você? Ih, não vai pra aqui, não. Não vem pra aqui, não. Não, 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 não. Ah, Plaqueta arrombadinha! Faz a buzininha, Plaqueta. Será que tem aqui? Tem. Tem? Tem. Meu amigo, só fala uma coisa. Tio Rock tá aí pesado, viado. Tio Rock? Tio Rock. Oi? Dá pra trocar pelo menu de pause aqui? Eu, não. Tem que ir lá na oficina, eu acho. Falou, Edu! Dá pra trocar pelo menu de pause de carro, dá. Não, não, acho que não. Tem que trocar de buzina. Caraca, esse carro é God. Pela primeira vez, eu acho que eu vou ganhar. Eu errei o pulo lá em cima. Alguém já falou alegria de Bobbill é pouco? Vai fora, meu irmão. Ó, se liga. Não me atrapalha, não. Vai pra lá, miséria. Vou ganhar, amor. Pela primeira vez, o arremesso sem freio. Se eu não me engano, acho que eu nunca ganhei. E eu acho que eu vou ganhar. Vou com o tavalha não, né? Tá acelerando, cara. Tô acelerando o quê, velho? É, tá acelerando. Porque você faz quando todo mundo ganha, pô, tá acelerando. Não, tô acelerando, filho. Eu peguei um carro muito bom dessa vez. Olha onde eu tô. Olha onde o papai tá. Olha o bonitinho do Zóinho. O bonitinho da mamãe. Tem gente vir. 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 Pelo amor de Deus. Não fala em mim aqui. Tá faltando o Pé, filho? O Pé, tá vindo? É, tá faltando. Só o Pé, Fé, né? Você tá acelerando, Pé, safado. Tá não, tá não. Tá não. Deu o Zóio, deu o Zóio, pela primeira vez. Fiz um ponto. Eu vou ganhar. 1 a 0 pro Zóio. Eu vou no barco do Zóio a próxima. Eu tenho um amigo que vai em barco do Zóio o quê? Vai caçar um serviço pra você. Você não tem o que fazer, não, hein? Vai no barco do Zóio, hein? Deus que me livre igual. Vai ter batido na madeira. Sai pra lá, irmão. Amém. Vai ser melhor de 5, porque eu vou ganhar de 5 a 0. Quem confia que eu vou ganhar de 5 a 0? Comenta aí. Eu confio, meu irmão. Vai ser God. 5 a 0. Quem tá na live aí, pode confiar. Ninguém tá comentando. É só a primeira rodada, velho. Meu amigo, eu confio. Eu tô me sentindo muito bem hoje. Vai dar tudo certo. Tá todo mundo aqui? Tá um calor danada, meu irmão. Acho que você tá falando. O carro que o Zóio tá é muito bom, velho. Esquenta o corpo. Vai. Ó, se liga. 1... Tá fazendo atrás, velho. Eu tô chegando. 1... Tá chegando de onde? 1... De viagem. Não deu tempo aí, só tá custando carregar. Ah, 1, 2, 3. Nossa, ele não é arrancou. Pô, ele demora arrancar. É um caminhão, né? Eu tava na frente. Ó, meu carro fazendo com o rosto. Liga. Tá vendo, velho? Não é rola, não, velho. Passa o seu rumo aí, pé. É, eu não tô bom. Ai, ai. Ai, ai, ai. Fodei. Ó o Pé, Fer, ainda. Mano, se eu ganhar de 5 a 0, vai ser um esculacho. Um esculacho maravilhoso. Que eu nunca vou esquecer. Ô, Alec. Hã? Eu vim até a garagem aqui só pra ver. Vai, Pé, Fer. Vai, Pé, Fer. É o quê? Eu vim até a garagem pra ver, mas não tem, não. Não tem, não? Ah, eu acho que tem. NÃO! Não capota, não! Miséria, não capota, não! Ah! Pagão! Ainda me embalei um pouquinho, velho. Ah, mas é só árvore mesmo. É molho de olho grande, velho, de vocês, velho. Não, é só o teu mesmo, velho. Vai querer me prejudicar, velho. Tchau, zói. Eu ia ganhar de 5 a 0 se não fosse rápido. Tô, seu bosta! Tô, seu bosta! Tá, mas não acabou não, tá? Eu peguei... Eu peguei um embalinho ali, seu otário. Não vai se achando, não. Eu ainda tô no jogo. Mas eu não tô te vendo, velho. Quem confia? Quem confia, velho? Nossa, vai dar bom, velho. Ainda bem que você sabe que vai dar ruim, velho. Ele é muito bom esse carro, velho. Mesmo eu me dando mal ali, batendo em árvore, ainda teve uma descidinha. É, o Roy ganhou uma vez com esse carro, hein? Ô, eu posso tentar ir de novo aqui? Não, ajuda aí, velho. Não. Já não saí, cara. Tem um cara aí no meu VAC aqui. Pula, pula. Sai mais cedo. Pula mais cedo. Olha o zói ali, cara. Olha o zói, você tá acelerando. Agora deu toba, velho. O negócio aqui é pesadão, violento. É o carro barrigudo esse aí. Eu não vou desistir. Vai dar tudo certo. Vai, moleque. Mesmo eu batendo eu vou ganhar. Vocês roubaram lá na frente lá, velho. Fica de olho naquele safado lá na frente lá, ó. Embalou, moleque. Embalou violento. Embalou de uma maneira excelente. Não, tem um miserável jogando lixo na estrada aí, pô. É, não pode não. Véi, meu carro não passa daqui, velho. Ah, pode jogar lixo na estrada não, pô. É assim. Tá acelerando sim o quê, velho? Você quer que eu fico mostrando o controle aqui, mongoloide? Tá acelerando, tá acelerando. Não vai dar pra passar não, mano. Cadê o pé? Quem que tá lá na frente lá? Quem que tá valendo? Eu tô no mesmo lugar que eu parei da outra vez. Então já era. Eu tô do lado. Eu tô chegando aí. Tá acelerando, Zé. Mas você só ganhou, velho. Você só ganhou o pé. Você tá valendo mesmo? É, eu já era. Mas eu não ganho agora não. Eu tô indo. Eu já era. Eu não valo não. Cadê o pé? Meu carro ainda tá indo. Meu carro ainda... Quem tá valendo? Pô. Ah, caralho. Peguei um rio. Pera aí. O Gabriel tá valendo? Sim. Peguei um rio. Gabriel tá na frente. E aí, mano? Geralmente quem tá na direita é o que tá mais longe. Eu acho que deu o Gabriel, mano. Vou contra o pulo. Pera que eu tô indo ainda, cara. Olha aí, Pev. Dá uma conferida aí. 10 segundos. Porque ele tá na direita. Eu acho que o farol direito dele tá na frente do seu carro, entendeu? Realmente. Um pouquinho de nada, mano. Olha no mapa pra você ver. Realmente. Realmente. Também é o tamanho da minha barca. É. Gabriel mito. 1. Então de 5x0 já não vai ser. Eu 1. Gabriel mito 1. Mas eu garanto. Eu falhei. Ele tava formulando. Pode botar. Eu confio. 5x1. 5x1. Pode pôr. Pode pôr. Hashtag 5x1. Eu confio em você. Pô, meu pai. Pode pôr. Hashtag 5x1 aí que eu ponho um penuzinho. Que melhor de 5 é essa aí? É melhor de 5 essa par aqui. Sempre essa. Essa é melhor de 5. Então é 4x1, pô. Não é 5x1. É. Então é 4x1 que eu vou fazer. Rapaz. É 5x1. É 5x1. É 5x1. É 5x1. Exatamente. Então vamo. Todo mundo aqui? Valendo. Um pra mim e um pro mito. Precisa não bater não, seus invejosos. Olha só. 5. É. Um pra mim e um pro... Um pra mim e um pro Gabriel mito. Ah, Gustavo, o que você tinha falado aí? Vé, se eu não bato... Eu não confio mais não, você vai ver, Gustavo. Vai pagar a língua por não ter acreditado em mim. Eu não entendi até agora o que o Gustavo falou. Eu falei que confio em você. Você vai ganhar essa. Agora foi good. Eu não consegui nem pular. Agora foi good. Agora eu pulei bem. Não foi uma boa ideia fazer você ser doente. Sai da frente, Satanás! Olha o outro como vem. Deixa eu pegar a vaca aí, velho. Como é que vai, amor? Bagulho doido! Vai! Sai da frente! Sai da frente. Olha, velho. 140 por hora, meu irmão. Nosso Deus. Eu dei moda não ter botado pneuzinho de bicicleta. Quem tá me seguindo? O Pef é safado. Tá me seguindo. Ordinário. Vai pra lá, Pef. Vai, Pef. Tá o comboio. Eu não sei se aqui é bom, velho. Os caras costumam passar por aqui. Aqui é bom, Pef. Mas tá indo. É, não é? É, dependendo do carro. Aí já não tava tão bom. Aí depois parece pior. Opa! Alguém bateu na grade lá. Você ferrou mais cedo. Eu vi, hein? O Pef já não tá valendo. Eu tô valendo aí, não. Aí já tava tão bom. Parece pior. Sai, Volk. Que eu tô chegando com tudo. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Olha a velocidade que eu tô. Sai, Volk. Sai, Volk. Sai, Volk. Que não me acreditou em mim. Falou que você tá valendo muito. Eu tô fazendo. Falou, Mito. Que você tá valendo, Mito. Tá eu e o Reverso aqui, ó. Viu o mesmo caminho que antes. Mas só que eu tô no safra, hein, Jotara. Não, o quê? Que isso aqui, Daniel? Sai, 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 Pef. Sai, Pef. Sai, Pef! Você acelerou! Você acelerou que eu ouvi! Você acelerou que eu ouvi, Pef. Seu sujão. Eu ouvi. Eu ganhei. Tô na frente no top, Pef. Confere aí se eu tô na frente do Gabriel. Ah, vacilação, vacilação. Ah, é dois! Nossa, tá na frente. Muito na frente, né? Eu ouvi o Pef safadão. Vagabundo. Ainda bem que o telefone é bom. Ainda bem que o telefone é bom. Eu queria fazer ele perder o telefone, velho. Ainda bem que eu ouvi. Pra ele não ganhar de 5 a 1. Tá vendo como é que ele tá sujando nós. Não, mas como é que ele fez, velho? Eu ouvi ele acelerando, velho. Nossa, eu tô numa criatura, velho. Eu ainda botei no ar 23 aqui. Menopausa, parece. Amor, pega um casaco lá que eu tô com calor. Ó, seguinte. Quanto que dá pra mim? Me servia. Dois a um. Eu vou ganhar de 5 a 1. Acredito. Ele quer casar? Bora. Valendo. Eu vou ganhar de 5 a 1. Eu falei. Alguém quer mudar de DJ e comentar eu confio? Ainda dá tempo, né? Quem não acredita? DJ? DJ? Fiquei DJ. Ainda dá tempo. Escreve lá. Não confio. Fica na tua aí, manequinha. Bora. Ó, alguém capotando ali, ó. Nossa, mãe é horrível. Quem tá capotando ali? Fui eu. Corrido. Todo mundo querendo me prejudicar agora, os invejosos. Prejudicado. Bando de invejosos. Prejudicado. Vou ganhar de 5 a 1, velho. Kelps. Foi bom. Fiquei super bom. Não, você bateu em mim e resbalou, mano. Quem? Ou você mesmo, foi não? Nossa, mãe. Ah, meu irmão. Vai, mano. Só bora. Só que eu corre. O carro que eu peguei, né, moral? Uau! Se a televisão desligou a minha TV, eu acho que eu bati em... Freia em mim mesmo, seu Zé Bostola. Todo mundo contra mim. Ah, perdeu muito em bala naquela batida ali. Perdeu muito em bala. Aí deu ruim. Aí eu já morri. Deu ruim aí, perfeito. Passar 100 netflix aí com o telecineiro. Passar 100 netflix aí com o telecineiro. Passar em telecineiro. Vai apagar. Eu vou cortar por aqui, mano. Não vou nessa do... Para de me prejudicar aí quem não tá valendo, mano. Já bateu? Fica parado aí. Criscou em cima. Laca com o Zói aí. Laca com o Zói aí. Vai tá 140 por hora, velho. Eu acho que agora deu ruim, Pef, aqui, velho. Eu não estou... Será? Pef! Oi. Agora deu ruim. Nossa! Ela vomita. Faça 100 mil anos atrás. Fica quietinho, porra. Obrigado. Essa barretinha é boa, velho. Véi, não vai dar, não, velho. Todo mundo atrás do Zói. Não vai riscar, não. É, Vécio e o Gabriel tá valendo? Tá. O Gabriel era pra ter parado ali, velho, naquelas quebradas de um muro ali, ó. Bate no muro e não para o carro não, é? Eu não bati no muro. Tá doido? Pra mim você porra um monte de coisa. Para de jogar as coisas aqui em cima mais cedo. Mano, que baratinha é aquela. Nunca vi uma baratinha tão leve e que vá tão longe. Mais cedo, vou virar a esquerda mais cedo. Vou virar a esquerda mais cedo. Vou virar a esquerda mais cedo. Eita porra, que eu dou uma bo... Falou, Tony Haukes. Falou, Tony Haukes. Não deu bom não, velho. Opa, que a senhorada foi essa. Ah, foi do Fusco. Véi, o bom é que o Zói foi descuí na cidade e tudo pra mim, ó. Opa. Vai evacuar, evacuar, evacuar. Opa. Opa. Caralho, o plaquete tá valendo, mano. Vai se ferrar, velho. Vai lá, Peffer. Correr, mano. Então não. Tá valendo mesmo, plaquete? Você acelerou, não? Tô. Nada. Então tá. Então dois pra mim. Grava aí, galera. Dois pra mim. Peraí, 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 peraí. Ou o Edu lá embaixo lá, quem tá na frente? Não, quem tá na direita sempre tá mais longe. Não, peraí. Não, o Edu tá na frente. Certeza? Deixa eu ver aqui. Olha o mapa pra você ver. Edu tá na frente. Muito na frente. Cadê o pulo? Olha lá pra você ver, ó. O pulo tá aqui, linha reta. Tá mais longe. É, o Edu tá mais longe. Aí? Dois pro Edu, então, galera. Dois pro Edu. Aí, ó. Dois pro Edu? É. Ah, não. Edu não fez nenhum, não, né? Quem fez foi o Mito. Quem fez foi o Mito. Então vai ser o quê? Melhor de três? Melhor de cinco. Vambora. Melhor de cinco. A galera tá reclamando no YouTube que... Ai, você faz só vinte minutos só disso. Tem que ser maior. Então tá bom. Então tá melhor de cinco. Tem que ser maior. Então vamos lá, ó. Dois pra mim, um pro Mito e um pro Edu. Grava isso, por favor. Todo mundo me ajuda a gravar. Dois pra mim, um pro Mito e um pro Mudinho Edu. Vai, valendo. Caralho, o Edu jogando nice hoje, mano. Me ajudem aí a galera da live fazendo favor a memorizar, mano. ao. Olha o Furca... Olha o Furca! Olha o Furca ali no polo do Bito, olha... Nossa, é Riu, você vai capotar. É bateu um dedo full. O que é top ou o pep? O que é... O que é top? O que é top? É, full-time, não. E tá com pneu original. E tá com pneu original. O Edu tá me ajudando. O Edu tá me ajudando. Ta me empurrando. Tá maluco. Eu tô do período de arrancada. Sai pra lá, Kelps. Kelps é burro, velho. Tá se prejudicar no Itu batendo. Vou pegar um disco aqui, olha. Ah, mano, meu carro cai compotado, velho. E o meu que tava descendo de lado? E tô voltando. Não, meu carro, ele chegou lá em cima. Tá escrito de voo, pô. Não é mais cedo, já era. Já peguei acelerando, virando. Nem adianta vir, que eu já ouvi. O voo que sai da frente! Sai da frente. Ah, de novo, fui pelo mesmo lugar, velho. Satanão. Satanão. De novo, fui no mesmo lugar. Ah, de novo, fui no mesmo lugar, mano. Que não é pra ir, porque ali tem uma barricada, velho. Aí joguei o que sabe, não mereço ganhar mais, não. É, realmente. Vou pegar seu vácuos, velho. Ali tem uma barricada, ali tem uma barricada, mano. Que não pode passar ali, velho. Não vou nem tentar subir aqui. Vou tentar passar por aqui, ó. Ali não vai dar, não, velho. Isso, vai quebrando as coisas pra mim. Caralho, como é que você tá conseguindo vir ainda, mano? Tá valendo, rapaz? O seu carro é alto, ele pegou. O meu só desceu e subiu. O meu tá um pancadão, né, velho? O meu tá um pancadão, né, velho? Esquerda perto. Esquerda perto. Esquerda perto. Mongoloso, ó. Mongolei, mano. Não posso passar ali, não, velho. Aí você vai quebrando as coisas. Pra mim é melhor pra mim. Ciba, você tá valendo? Não. Tá falha. Não, mas até que eu me recuperei bem, ó. Tô 90 por hora. Anda aí, rapaz! Reverse, você tá valendo ou não tá, velho? Entendi. Reverse tá. Eu acho que tá. Reverse não falo? Caralho, vem um Vox ali envenenado, mano. Tá valendo? Tá muito baixo. Aham. Tô uma baratinha de volta. Ah, de volta. Ah, meu cara não vai aguentar chegar no final. Tu não tá valendo, não, Milton. Posso que tu? Eu achei que... Tu vai acelerando, né? Não é possível que tu chegou tão rápido daquela hora que eu pulo até. Tem balo lá de baixo. Ah, meu carro caindo. Ah, Vox! Ah, Vox! O Vox escorregou. Meu carro caiu. O Vox escorregou, velho. Até agora tá sendo eu, né? Mas o Pef tá ladrãozinho. Tá vindo lá, ó. Envenenado lá. É, ladrão. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá na live, hein, mano. Vocês são zica. 430 pessoas aí assistindo essa gravação. Então, muito obrigado a todo mundo. A galera do YouTube que não veio pra cá pra StreamCraft me acompanhar aqui, mano. Vem aí, mano. Eles fazem a gravação tudo ao vivo. Ô, Pef! Olha o Kelps lá na frente, Pef! Tá valendo, Pef. Eu tô pegando um impulso aqui, ó. Eu achei o Kelps ali. Deu Pelf. Deu Pelf. Deu Pelf. O Pef passou, não passou a Pelf. Deu Pelf. Deu Pelf. Deu Pelf? Deu Pelf. Peraí, deixa eu ver. Não tô valendo, não, Zé. Quem? O Kelps não tá valendo, não? Não tô, não. Ah, então deu Pelf. Eu vim pra ver quem ia ganhar. Deu Pelf. Deu Pelf. Deu Pelf. Ó, véi. Vai ficar disputado esse vídeo. Vai ficar grande, mas eu sei que a galera do YouTube gosta. E vocês aqui também da live gostam de coisa acirrada. Eu achei que tava praticamente ganho o negócio pra mim. E... Vai bom. Sei lá. Tá com quantos, Pef? Um também, né? Exatamente. Ó, um pra mim, um pro Mito, um pro Edu e um pro Pef. Então vambora. Vale, né? É isso. Olha, moleque. Olha, moleque. Olha, moleque. Nem espera, mano. Eu não. O cara fica me atropelando aqui. Valeu, Edu. Edu Budinho. Eu ia até dar um empurrãozinho pra mim. Ai, cara, meu carro é muito leve. Edu é moleque bom. Tá sambando pra caramba. Eduzinho, se eu não ganhar. Eduzinho, se eu não ganhar, tô torcendo pra tu, Eduzinho. É, é nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, ói. É nóis, ói. Ó, meu carro vai cair virado. Aí, valeu. Ué. Seu carro tá, 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 tá. Tá lerdando. É, é nóis. Ele não embala muito, não, mano. Nossa, eu pulei muito bem, velho. Ele não embala é uma Pinóia. Isso, zóio. Vem hink, amigo. Isso, zóio. Vai. Isso, zóio. Nossa, eu pulei God, velho. Agora eu pulei bem. Valeu, zóio. Porra, foi certinho, velho. Nem te vi, moleque. Porra aí, zóio. Vai tomar, não topa, pô. Eu já passei aqui nessa merda. Um desvisto e um negócio parece que me segue, velho. Putz, graça. Que que foi? Era pra te dar susto, não, miséria. A mulher briga comigo ainda, que eu dei susto nela. Oxi. Não, eu tô valendo ainda, zé. Dá um toquezinho. Mas ele entrou tudo no brilho, mas dele é uma porrada. Ah, eu batei em uma árvore. Nossa senhora. Tem, meu Deus. Putz, ali perde muito. Tem balo naquele pulo, naquele cucurucu, velho. É a cucurucu da linha do trem, mano. Não vou mais pra aquele lado da direita ali. Ah, eu parei. Amor, eles tomaram susto na live aqui também. É, amor. A galera tomou susto aqui na live também. Putz, olha. . Foi mal, galera. Como era pra ter nada susto em vocês, mano. Mongolei duas vezes, né mesmo, World. Mongolei duas vezes, véi. Enbala, miseras. Vai, acorde. Bora, zóia. Bala, miserável. Pula pra esquerda, pra esquerda, zóia. Sem querer deu uma aceleradinha, eu freiei pra compensar. Sem querer esbarrei aqui, ele... Aí eu apertei o freio. O prefer. Deu pra mim, não sei. Sem querer esbarrei na coxa, aí ele deu um... Aí eu freiei pra... Aquele caminho que fez lá é bom, hein, mano. Pra fazer... O plaqueta tá valendo, plaqueta? Sim, senhor. Não, não é bom, não. Não é possível. O Gabriel passou ele, mano. O Gabriel passou ele. E agora? Ah, meu carro não vai subindo. Toda hora eu tô de charger aqui, velho. Não, não, não. O plaqueta tá na frente. Ah, meu carro não vai subindo, não. Embalou, embalou, embalou! Pra que deu o Beth? Tá valendo não, Beth? Eu tô indo aqui, mas ele não chegou. Não, não chega não. Então dê o plaqueta. Dois plaquetas! Um. Caralho, tá todo mundo fazendo um, velho. Virou festa, é? Vai ter que ser melhor de três, hein? É, vai ter que ser melhor de três, hein? Ah, bati no muro, miséria! Cadê o negócio que telão transporta aqui? Ô, eu vou ter que jogar o lixo ali e já volto. Ó, 27 minutos, galera, de gravação. Vai ter que ser melhor de três, infelizmente. Ou faz melhor de cinco mesmo. Deixa a galera da... Da live decidir, vamos ver. Eu acho melhor de três, senão vai ficar muito repetitivo. Repetitivo. Deixa a galera da live... Espera aí, Milton, não vai ainda não, espera todo mundo aqui. Melhor de três ou melhor de cinco, galera? Vocês que sabem. Eu tô com dois já, se eu fizer mais um eu ganho. Você não vai fazer não. Melhor de cinco? Ai, mano. A maioria falou melhor de cinco, mano. De três é bom. Ah, melhor falou cinco. Cinco ganhou, já era. Cinco ganhou. Todo mundo falou cinco, é cinco. Melhor de cinco, vamos lá. É, aí o pessoal da live tá tudo melhor de cinco. Aí vai no vídeo... A galera do vídeo também pede cinco. A galera gosta de ver. Vamos lá, então tá dois pra mim. E... Agora eu nem sei mais, morrer. Quem tá com dois. Você tá com dois, já tá, sei lá. Quem tá com um, marca aí, mano. Memorize aí que você tá com um, que aí já era. Você não tem como memorizar todo mundo, não. Eu só sei que eu tô com dois. E tá todo mundo com um. Por enquanto eu ainda tô na vantagem. Mas por enquanto eu ainda tô na vantagem. Arriba! Caraca, nossa senhora. Ah, eu capotei o carro. Nossa, eu passei por cima do reverso. Pô, o Ribas matou meu rolê. É, ué. Não vou passar naquele lugar agora. Eu acho. Vou até pro outro lado aqui, velho. Lidi, é o carro embalar mais, velho. Aí pronto, passei pela linha do trem. Eu vou ter que soltar de novo. Ou então eu fico aqui parado. Tô indo, tô indo, tô indo. Agora deu bom. Ah, perdi essa garota. Eu tô de re, velho. Virar muito ele... Pega velocidade também. Gostaria de entrar no seu comboio? Não? Que que é isso aqui, gente? Não aceita, não. Mano. Mano. Sei lá o que que vai acontecer, hein. Agora é Godzoy. Tomara, mano. Caramba, cara. Eu tô com um pneu de ralice. Vai ter que ter uma bosta. Também tô, cara. Não, meu carro. Falou. Me trabalhando não, né? Lógico que tô. Bicho, como é que você passou nessa velocidade aí, velho? Passando, soltando caminho ali. Agora já é. Agora vai. Agora vai. Ah, não é possível. Eu chego. Mas eu vou que você não tá valendo, não. Não. Matei lá no... Ó, Uzoy, você tá acelerando ali, velho. Goteu o cu, pô. Alper foi que tá ali, velho. Alper freou e eu freiei. Eu tô na frente. Sinto te informar, mito. Se ninguém passa... Tá malu? Não, Edu. Tá valendo, Edu? Ninguém passa. Oi, Edu. Tá valendo, Edu? Acho que o Edu tá. Ele veio pra gente. Ele respondeu ali, ó. Oi, sim. Eu vi ele respondeu. Oi, sim. É. Ó, Ribeiro. Esse negócio de ré aí, mano. Já era. Deu o Eduzinho. Dois pro Edu, mano. Dois pro Edu, vambora. Dois pro Edu, hein, mano. Eduzinho colou em mim. Eu e o Edu tamo com dois e o restante eu já não lembro. Peraí. Peraí, vamos lá. Eu e o Edu com dois, mito com um, pefe com um, plaqueta com um. E placa cu. Tá, tá. Cabo só isso, né? Então tá bom. Vai, valendo. Calma, Edu. Eu tô dando pepinho. É, eu tô dando pepinho. Voltou valendo. Voltou valendo. Ó, vai, sonho. Voltou valendo. Voltou valendo. Calma de nada. Calma de nada. Calma de nada. Mudinho mito. É, exatamente, velho. Mudinho mito. Eu tô torcendo pro Edu. Se eu não ganhar, eu tô torcendo pro Edu. Pô, mas o meu carro foi longe. Foi e não foi bom, tá ligado? Porque eu devia ter dado uma... Não ter virado, igual eu virei. Eu tava atrás de tu, fiz um lema traçado e perdi velocidade. Perdeu também, né? Aí eu me... Nooooossa. Nossa, caí de ré. Nossa, caí certinho. A gente não cai de ré, velho. Me matei aqui no começo, mas ainda deu. Passou 10 vezes que eu caio de ré ou meu carro capota, alguma coisa assim. Corrida, saiu? Bora Eduzinho. Bora Eduzinho. Ai, valeu. Ai, perdi uns quilômetros ali, velho. Perdi alguns quilômetros, que eu tive que fazer a curva pra entrar no negócio. Sai, velho! Corrida, será que apertando a embreagem é melhor? É. Não sei, velho. Eu também não sei. Apertei embreagem, velho. Apertei embreagem. Acho que não mudou muita coisa, não. Não, pode mudar, né? Porque o giro segura o carro. Não, mas se eu jogar pra sexta marcha não... Repetiu o pulo. Caraca, que eu nunca passei, velho. Caraca, moleque, nunca passei por aqui não. Caraca, moleque, nunca passei por aqui não. Carai, viado, nunca passei aqui não. Olha o tecidão. Eu lembro que o Lloyd vem por aqui. Cara, é tudo pro lado errado, eu acho. Ah, tem um bloco. Acho que o bloco agitou. Mano, quebrei muita placa. Tem mais que o rei aqui é mais raso. Ou mais... Ah, maluco. Oh, que deu bom, eu acho, hein. Ou não. 11 gatos bem na pedra. Vai, 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 Carito. Vai, Carito. Vai, Carito. Vai, Carito. Vai, Carito. Ah, não é possível que o Gabriel tá valendo, velho. Não faz sentido, mano. Não faz sentido o Mito não, mano. Ele passou igual uma frecha por mim, mano. Mito, tá valendo? Tô valendo, pô. Pelo amor de madrugada. Vou pular aqui, hein. Como é que tu veio com essa barata nessa pressão, mano? Meu amigo, depois eu vou pegar assim. Não dá, não? Eu vou... Próximo arremesso. Eu vou pegar aquela barata ali pra mim ver. Do Gabriel Mito. Pra ver o que que vai acontecer, mano, com aquela barata ali. Que é o... Eu nunca vi um carro leve e tão longe. Dois pro Mito, hein. É dois, Mito? Mito tem delay. Mas lá no Acre. Ô, Mito! Ah, beleza. Eu tô multado, velho. É dois? Você tá com dois? É. Tá. Tá o Mito com dois. Mito com dois. Eu com dois. Véio, acho que o Plaka se esqueceu lá, mano. Foi lá. Não, eu fui legal disso. Ele não foi nessa partida, não. Ó. Então, mas... Ih, meu jogo travou, mano. Eu com dois. O Mito com dois. E o Edu com dois. É isso? Exatamente. Valendo, vai. Todo mundo. Vai, 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 vai. É melhor de três. Vixe, eu acho que vai ser melhor de três mesmo, mano. Vai ter que ser melhor de três. Melhor de três mesmo. É, porque tá com trinta e cinco minutos de vídeo. Melhor de três, galera. Porque senão... Trinta e cinco minutos. Agora que tem uma penca de vídeo pra vir. Não, quer saber. Quer saber, não. Vai ser melhor de cinco. Não tem problema não. Vai ser melhor de cinco. Que a galera gosta. Melhor de cinco. Nossa, essa melhor de cinco já partiu pra melhor de seis. Melhor de cinco. Vai ser 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 melhor de cinco. Vamos lá. Não. Não, a galera gosta. A galera gosta. É, o Mito saiu do comboio. Olha o shot, Zayo. O jogo dele provou. Eu olho sempre que dá, mano. Ou eu jogo ou eu olho o tempo todo. Você olha e joga? Ó. Rapaz, duas pessoas... Duas pessoas já empataram comigo. Isso não é legal, velho. Ué, não era cinco a zero? É, velho. É, confiar no pai. E agora? Fica na toa aí, velho. Cadê seu Deus agora? Fica na toa aí que vai dar tudo certo. Uhum. Quero só ver. Vamos pular aqui pra onde já tá, velho. Vai ser. Seu tanso. O Mito caiu. Ele não conseguiu voltar. Perdeu os pontos. Ele caiu até do Discord? O jogo dele travou. Não, o jogo dele travou. Vou convidar ele de novo. Caralho, Plaquito. Como é que você chegou... Caralho, Plaquito. Também é assim que eu não pulo, velho. Pulei bem... Mano, é só o carro cair alinhado. Cair alinhado é God. O problema é cair alinhado, essa banheira. Por aqui é bom, velho? Ixi. Eu mesmo cair alinhado. Não sei, velho. Segunda vez que eu tô aí. Na primeira vez que eu fui, foi bom. Quem tá me seguindo aqui? Eu e o Marcelo. Vocês ficam me seguindo, né? Porque eu vou quebrando tudo com a banheira, né? É. Lombada de vossa. Faz nem conta pra você. E no reverso tá vindo também, ó. E no reverso tá vindo. E no reverso tá vindo. Ó, embala desse daqui, ó. Ó, embala desse sparudo aqui. E a gente ainda ganha seu vacu, velho. Isso é o melhor negócio. Ou seja, a gente ganha o Devo contributing. Ela tá abrindo caminho pra... Tá vendo, galera? É, é maravilhoso. Eles são um bando de vagabundos. Vai num vacu só pra mim 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 roubar, ó. Mimimimi, mim 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 mim... ... virou o Papa Légos agora. Olha lá o plaqueta, mano. Tem como ganhar plaqueta não onde plaqueta tá, filhão. Onde é que vocês estão pra direita aí, mano? Não dá pra ir ainda. O Susar é viado, né, velho? Travou ele mesmo? Travou! Mas vale, né? Ô Kelps, ô Kelps, ô Kelps. Olha o sorrateiro ali, ó. Kelps e sorrateiro. Sorrateiro que ele vai passar por. Olha lá. O que o seu vale... Fraqueta, mano. Não quis deixar o merda. Olha lá, Edu. Olha lá, Edu. Olha o Odin, cara. Misericórdia. Não, mas ele vai passar pra queta, não, mano. Olha aí no macho direito, hein, velho? É, surpreendente como que o Plaqueta subiu aquele morro ali, velho. Que morro é difícil subir. Quanto já dá, Plaqueta? Dois? Dois. Dois pro Plaqueta, mano. Ô, o negócio tá ficando competitivo. É o arremesso da morte mais competitivo que eu já fiz, mano. Até hoje. Geralmente é um só que pontua, né? É, tá pontuando todo mundo, tá fazendo dois todo mundo. Então, dois eu, dois Plaqueta, dois Mito e dois Edu ou Edu só? Se for um, bota aqui. Se for nós, bota não, Edu. É dois Edu. Não é a galera da live. Dois Edu, né? Então é aqui. Dois Edu, dois Edu. Dois Edu, dois eu, dois Mito e dois Plaqueta agora. Vai. Valendo. Vou ter que começar a anotar igual o Riff. Olha só o Vox, vem caranguejo no bagulho. Olha o Eduzinho. Não fica, não fica reto. É nóis Edu, bora. O Vox vem caranguejo no rolê aqui. Ô, vou dar uma dica pra vocês aí, mano. Não vem pulando com tudo aqui no começo. Larga o dedo. Depois que eu subir a primeira pula aqui, acelera. Senão você sai voando tudo torto. Por isso que eu tô indo longe. Ah meu deus! Perdi o controle! Puta que me prega, porra! Fiz a mesma coisa, mano. Fiz a mesma coisa, mano. Olha isso. Mano, eu tô a cento e quarenta por hora, véi. Tá valendo, vô? Meu carro nem dá ré. Fiquei preso na árvore. Chama o guincho. Olha isso, velho. Teletransporta ela pra cima já, velho. Consegui. Não, eu vou lá ver quem que vai tá na frente, pô. Então, ela vai transformar lá já. É muita sacanagem. Ai, voei. É muita sacanagem, mano. É muita sacanagem. Ah, meu carro tá perdendo muito em bala, cara. Quem vai ganhar isso, hein, mano? Agora eu já não sei nem quem que vai ganhar isso aqui. Tá competitivo demais, velho. Tá muito, muito difícil, mano, saber quem que vai ganhar. Se o placa fizer agora acaba. Não, é melhor que cinco, calma. É melhor que seis? Nossa senhora. Ô, Zóia, brilhado. Vai pra lá, calma. Deu uma cacetada aí. Tô indo. Cara, ação, velho. É isso aí. Quinze pras nove. Oito e quarenta e dois. Ah, meu Deus, velho. Ô, árvorezinha lá. Vai dar pra gravar seis hoje, cara? Não, vai gravar. Vou gravar uns mais rápidos depois. Olha o plaquete. Você ainda tá valendo, Zóia? Não, eu não. Você ainda tá valendo? Não, tá doido, é. Fui um dos primeiros que morri. Vou ficar no mesmo lugar que antes. Rapaz, essa descida aqui dá um embalo maneiro pra gente. Cê tá doido. Véi, quem conseguir, cola comigo, velho. Atrás de mim. Pra eu mostrar o caminho aqui. Faz o caminho do plaqueta que é sucesso. Olha onde ele tá, velho. De novo. Faz o que eu falei, mano. Tira o dedo. Faz o caminho do plaqueta, mano. Faz o caminho do plaqueta que o plaqueta tá... Três pro plaqueta, hein. Vambora. Três pro plaqueta. Mano, eu vou seguir o plaqueta. Pera aí, plaqueta, que eu vou junto, velho. Eu quero saber que caminho é esse que o plaqueta tá fazendo, mano. Três pro plaqueta. É o mais reto possível, velho. Ó, três pro plaqueta. Ah, nem sei mais quem tá com qual, velho. Todo mundo memorizou aí, né? Então tá bom. Vambora. Eu tô com três. Memoriza o mesmo, cada um memoriza o seu. Eu tô com dois. Cada um memoriza o seu. Vai. Nossa, eu tô quase desistindo. Vai, vai, vai. Fui. Vem, Zóia. Vai. Faz o seguinte, se o mito fizer, ele ganha. É, vamos fazer de quatro, então. O mito saiu. É o placa. É, o placa, quer dizer. Se o placa fizer, ele ganha. Melhor de quatro, hein? Aí o plaqueta vai ser o que ganhou por o de quatro. Hum, que gostoso. Cadê o plaqueta? Segue o plaqueta, velho. Se sujão. Olha lá. Olha ele lá. Segue o caminho dele lá. Caralho. O de retrocedor. Bati. Tô atrás de vocês, velho. Meu Deus. Ó o trambolho que tá do meu lado. Ah, mas eu tô... Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. O jogo travou. Travou? Bati. Meu Deus do céu. Travou. Nossa, que bug, velho. Eu tava a zero quilômetros por hora. Aí, do nada, voltou pra 177. Vocês vão muito pra cá, mano. Pra cá tem muita árvore. Tem muito... Tem que virar demais o carro. Eu vou diretão aqui. O que que tá? Nossa, Vox. Foi mal. Eu bati em você, Vox. Não, não. Não, não. Eu vou por aqui. Vamos fazer um caminho. Nossa, eu vim chutado, velho. Foi mal. Direita, Zói. Direita, Zói. Direita, 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 direita. Ó o... O bagulho aqui, ó. Boa. Esse caminho aqui não é o melhor caminho, velho. Mas eu não venho por aqui? Como é que você sobe? Por onde que você sobe aqui? Eu subo... Ó, vem pra cá, ó. Vem cá. 98 por hora, velho. Não vai dar bom, não. Ganhei. Não vai dar... Aqui ganhou o Peth. Tá acelerando aí. Ganhei aqui, ó. Vem aqui, ó. Quem tá na frente de todo mundo é eu? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai reto aí, pra cá. Vou reto aqui, só que eu não quebro essa garagem não. Não quebro essa garagem não. Vou reto aqui, ó. Aí, ó. Nem pulei bem, já tô aqui. Aí, ó. Não, você não tá valendo não, pô. Eu não. Eu não tô valendo não. Ó. Deu. Deu eu. Calma aí, que o Edu tá chegando. O Vox também. Ah, eu e o Edu aqui. Ó, o Vox ali de Fusquete. Ó, o Fusquete. Se eu fizer, eu vou fazer três pontos, né? Se ninguém me passar, né? Eu acho que é. Ah, sou já. Ó, o Reverse não conseguiu. Tá vindo o Edu e o Kelps ali. Vamos ver. Deu o Edu, eu acho, hein? É, acho que vai dar o Edu. Ele tá muito embalado. Edu. Edu. Já era. Edu ganhou. Olha. Edu. Cara, tá acirrado isso aqui, hein, velho? Deu o Edu. É, deu o Edu. Nossa, por um cabelo deu o Edu. Olha lá pra você. Edu com três, hein? Deu três. Deu três. Edu três. Você dois. Vai ser melhor de quatro, hein? Vai ser melhor de quatro. Melhor de cinco vai ficar muito, mas muito grande. Vamos melhor de quatro, então, que fica melhor. Deu o Edu por um cabelo. Eu vou torcer pro Edu agora. Edu, tô torcendo por você, mano. Se fizer quatro, é GG, mano. Melhor de quatro. Melhor de cinco vai ser muito grande, mano. Ou melhor de quatro mesmo. Vamos lá. Alinha todo mundo aqui. Vamos fazer a alinhadinha, então, agora, a última. Cola todo mundo aqui. Chega aí. Tem gente que tá lá embaixo, mano? É eu, pô. Eu vi no... Eu dei ter pênulo do lado errado. Vamos lá, galera. Eu tô com dois. O... Plaqueta é com três. O Edu com três. Eu com zero. O... Volkos com zero, né, Volkos? Eu tô com zero. O Pef é com um, né, Pef? Ou dois. O Pef tá com um também, né? Não é, Pef? É, é um. É um. E o Kelps com um. Bora, valendo. Vai, tem um que tá lá embaixo lá, mano. Que eu não sei quem que é, velho. Plaqueta já porrou o fiestinho do cara. Eita, ferro. Bora, Eduzinho. Tô tão sendo pontuinho, Eduzinho. Eu não bati em carro nenhum? Tô tão bugado. Bugou que apareceu pra mim aqui também. É, às vezes o NPC parece pra um, não parece pra um. Paula do nada, é. Paula do nada. Vai, Edu. Galera, hashtag Edu aí na live aí, no vídeo, hein. E hashtag Tia Marlene também. Vai pra lá, gente. Ah, inferno. Vou ter que parar. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não vira, não. Eu já me caguei inteiro aqui. Puta que pariu. Ah, eu caguei meu rolê aqui. Minha TV. O cabo da TV desligou. Ixi, travou minha... Ah, cara, eu acho que eu não consegui chegar. Meu amigo, eu vou fazer três, é? Ou Eduzinho vai fazer quatro? Cadê Eduzinho? Eduzinho tá indo bem? Eduzinho tá indo bem. Não, é o Peffer que tá indo bem. O Peffer já pegou o caminho aqui, já. Filha da mãe, tava solto aqui o cabo. Só que você virou pra esquerda, Peffer. Vou te acompanhar o povo. Nunca que dá certo. Olha o Zóio passando aqui. Tô por aqui, velho. Aí você perde velocidade, Zé. Ah, não bate por ele não. Ali é esquisito. Bora, Edu. Confio. Edu, bateu? Caramba, tem mil árvores. Edu tá vindo. Edu tá vindo. Tá atrás de mim aqui. Bateu não. Se o Edu fizer, galera, é quatro. Edu ganha. Se eu fizer, é três, né? No caso. É ver se não tá valendo. Passou o Gomongol. Tá valendo, Vox? Não, matei não. Vox tá se matando e nem me matando. Eu conheço aí quando alguém entra assim. Acho que vai dar o Edu, mano. Também tô achando. Ele tá grudando atrás de mim aqui. Vaco estranho, hein, velho. Tô. Ou vai dar eu, né? Eu já não deu mesmo porque eu tive que parar no meio do rolê. Vai dar, Zóio? Vai dar, Zóio? Vai dar, né? Ó o Edu. Ó o Edu. Ó o Edu. É, não vai dar eu, não. O Path é também, coitadinho. Vem no meu vácuo e vem churamigando atrás de mim aqui, ó. Eu já não tô valendo mais, não, que eu não vou ganhar mais. Vamos lá. Vem o Edu. O Edu tá 120 por hora. Já ganhou, já. Relaxa. Olha o mano. Como é que o Edu emito, velho? Edu lá. Esse carro dele tá andando demais, cara. E o Plaquete tá lá. Ganhou já. Eu não, eu não tô valendo, não. Eu não tô valendo, não. É, vai passar lá. Ó, mano, foi, na minha opinião, na minha opinião é de todo mundo também. Eu acho. Pô, só a curiosidade. Deu quantas, quanto tempo de gravação? 50 minutos. É o vídeo mais longo da sua vida. É o vídeo mais longo do canal, se eu não me engano, de força. E o mais competitivo, mais competitivo. E o Edu ganhou, eu fico muito feliz com o Eduzinho, eu gosto muito dele. Eduzinho. Hashtag Eduzinho. Ele vai falar assim lá, quer ver? Tá feliz, Edu? Cadê? Cadê, Edu? Olha lá. Tá aí, moleque. Olha lá, falou. Olha lá, olha lá. Ó, Eduzinho ganhou. Nice demais. Coloca nos comentários aí. Hashtag Eduzinho. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu estou em live neste momento, link na descrição, beleza? E quem tá na live aí, continue aí, que vai ter muito mais gravações pra vocês. Tchau. 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 Tchau.